Ah, 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 yeah Por que você não vem ficar comigo? Por que você não vem ficar? Quando chega a noite eu fico triste Pois você não está por aqui Me invade a saudade Ai, que vontade de fazer de novo Olhos nos olhos, boca na boca Que coisa louca A gente enrolar outra vez Baby, me chora Se liga pra te levar pra te amar E diz que me ama Pelo menos uma vez Por que você não vem ficar comigo? Baby, estou louca por você Por que você não vem ficar comigo? Me alivia essa mania de você Faça o que quiser fazer Diga o que quiser dizer Só não diga que eu não tô afim Faz o que eu quero Mata meu desejo E fica com você Olhos nos olhos Olhos nos olhos Boca na boca Boca na boca Que coisa louca A gente enrolar outra vez Baby, me chora Baby, me chora Se liga pra te levar pra te amar E diz que me ama Pelo menos uma I used to get out But that now It's something I respect Clown the whole crew It's fat bull May love when I caress you Bring back the whole game Plus I want more The whole score Yo no se lo que tu necessitas Pero soy yo E tipo Te digo by the way I'm not the right guy I'm right now Never been around So why should I try To blame you For when you Came and ask my name tight Asking you to give me Another chance And one more time Por que você Não vem ficar comigo? Baby, estou louca por você Por que você Por que você Não vem ficar comigo? Me alivia Essa mania Por que você Não vem ficar comigo? Baby, estou louca por você Por que você Não vem ficar comigo? Me alivia Essa mania Por que você Não vem ficar comigo? Baby, estou louca por você Por que você Não vem ficar comigo? Me alivia Essa mania Não vem ficar comigo? Eu não sei o que você Não vem ficar comigo? Não vem ficar comigo? A CIDADE NO BRASIL